A Polícia Federal é uma instituição republicana, ela não é um órgão de governo, ela é um órgão de Estado. Por isso, tem poderes para investigar os governos, sejam eles municipais, estaduais ou o próprio governo federal na pessoa do Presidente da República e dos seus ministros. Não há, portanto, que se questionar a ação da Polícia Federal, uma vez que, ancorada em solicitações do Ministério Público Federal ou em determinação dos tribunais superiores, quais sejam o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, nesse momento, realiza uma série de investigações em vários Estados brasileiros. Estados como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, o Estado do Pará, são, na verdade, oito Estados. Cinco dos governadores e seus secretários já foram divulgados, faltando, portanto, três que ainda correm em segredo de justiça de acordo com as determinações recebidas para investigação pela Polícia Federal. Nisso, nós temos, no Nordeste, alguns casos sui generis, como aqui no Estado do Piauí, onde o governador do Estado e alguns dos seus secretários demonstram, com atitudes publicadas pelo Diário Oficial e pelos órgãos de fiscalização e controle, inclusive a própria imprensa tem divulgado com assiduidade indícios de irregularidades gravíssimas na condução dos recursos de combate ao coronavírus. Nós vimos, recentemente, uma divulgação de uma organização não governamental chamada Custo Piauí, onde os gastos com o Hospital de Campanha do Ginásio Verdão já superam a casa dos 12 milhões de reais, chegando a quase 12 milhões e 400 mil reais. E, até o momento, não se colocou em prática o funcionamento desse importante acessório no combate à pandemia. O grave disso tudo é que, não obstante os elevados volumes de recursos empregados nessa obra, não se tem ainda a garantia do seu funcionamento, porque, de acordo com o levantamento realizado pelo Ministério Público do Estado, na pessoa do promotor Emir Marcos Pontes, os recursos empregados não compreendem a aquisição de respiradores. O hospital não tem UTIs, quer dizer, existem cerca de 80 leitos clínicos e 16 leitos de regulação médica. Não existem UTIs, portanto, não existem respiradores. E isso nos leva a um outro questionamento, porque, recentemente, o Diário Oficial do Estado publicou uma compra no valor de 1 milhão e 800 mil reais de 300 respiradores, através da FAPEP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Piauí. Inclusive, um ato bastante questionável, e a própria justiça deverá se encarregar da sua análise, quando Deus quiser, não é? Porque aqui nós temos irregularidades praticadas pelo atual governador, desde o seu primeiro mandato, que foi de 2003 a 2006, e até hoje não foram a julgamento. No segundo mandato, de 2007 a 2010, tem o caso Engerpe, o escândalo Engerpe, onde recursos do Estado foram utilizados na compra de voto em eleição municipal, ou eleições municipais, porque compreendem eleições em vários municípios do Estado do Piauí. E, mesmo assim, não se tem até hoje o julgamento, a então presidente, que foi bastante questionada, criticada na época, inclusive exerce, continua exercendo atribuições públicas nos governos do PT, e a justiça não anda, não é? Apenas 5% dos processos julgados na justiça do Piauí dizem respeito a atos de corrupção. E a prova maior é que nós não temos nenhum prefeito na cadeia, apesar dos tantos escândalos que já houve. Tivemos o caso das notas fiscais frias, tivemos o caso do crime organizado, envolvimento com o Correia Lima, desvios flagrantes que foram apurados e divulgados pelos meios de comunicação. Mas o fato é esse. Então gostaríamos de deixar esse registro aqui no canal, de que a Polícia Federal, agindo republicanamente, na grande maioria das vezes, é questionada. As pessoas só não questionam a Polícia Federal quando ela ataca com base legal os atos que são praticados por supostos adversários políticos. Isso remete a uma frase que foi dita há muitos anos, ainda na época do Mensalão, portanto há 15 anos, um pouco mais, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse numa entrevista à rádio CBN que as pessoas no Brasil não têm nada contra a corrupção. Pelo contrário, até se comprasem. Elas só são contrárias à corrupção quando não podem se beneficiar do resultado dessa corrupção, dessa roubalheira do dinheiro público. Foi a afirmação dele. Está gravado na história, já registrei isso várias vezes. É um corrupto notório. E o Brasil, infelizmente, segue sempre nessa linha. Quando a Polícia Federal faz alguma coisa que diz respeito ao seu adversário, então você elogia a ação da Polícia Federal ou das polícias. Quando é a respeito de seus aliados ou de si próprio, a Polícia Federal estaria agindo politicamente. É uma postura que a gente tem visto de maneira reiterada entre as pessoas aqui no Brasil. Então é isso aí, é a nossa temática de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.